Ah, Facebook, terra de ninguém, tão fértil que a gente pode até usar aquele velho ditado Em se plantando, tudo dá Olá pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha Hoje nós vamos falar das coisas bizarras que nós vemos quase todos os dias no Facebook Sim, Facebook, aquela terra de ninguém, aquele lugar onde as pessoas postam o que bem entendem Fazem o que bem entendem, sem pensar nas consequências Se bem que tem uma coisa bastante positiva nisso, né? Isso prova que nós vivemos num país livre, onde cada um pode falar e dizer aquilo que bem entende Arcando com as consequências, é claro É o famoso livre-arbítrio Então, né? Uma das coisas mais interessantes que a gente vê no Facebook São aquelas pessoas que talvez com autoestima lá embaixo adoram postar coisas do gênero Gente, isso é uma forma assim tão triste de dizer Não estou bem comigo mesmo, preciso de ajuda, preciso de força E vai buscar força interior, certo? Em mensagens muitas vezes pré-feitas, pré-estabelecidas Mensagens que muitas vezes não tem nada a ver com aquele momento Mas ele quer postar alguma coisa dizendo assim Caralho, eu sou forte, eu sou F-O-D-A Tô vendo Claro, né? Também tem aqueles que desesperados para fazer as unhas Colocam coisas como esta daqui Ah, eu também aproveito e... Vamos lá, pessoal Alguém, por favor Gente, e esse povo assim de pseudo-religiões Que vêem problemas, que vêem maldade Que vêem coisas erradas em tudo Como esse textão enorme aqui Ó, nem vamos perder tempo lendo tudo isso aqui Porque é idiotice Sabe aquelas pessoas que veem Isso é do diabo, isso é do diabo Barba é do diabo Bunda é do diabo Isso é do diabo Ai, crianças, vão caçar o que fazer, né, gente? Além de estar cheio de erro de português nesses textos aí Que dá até dó Por favor, né, crianças? Por favor, né? Vamos crescer Vamos ter um pouco de inteligência E ver que tudo isso aí é besteira, né? Barba é do diabo Telefone é do diabo Facebook é do diabo Instagram é do diabo Ai, meu cu, né? Ai, gente, e aquelas pessoas que talvez com a sua fé abalada Adoram fazer essas batalhazinhas Amam a Jesus, compartilha Amam o diabo, dá curte Ai, ai, me poupa, gente Vamos procurar o que fazer? Você acha que Deus vai perder tempo olhando o seu Facebook? Meu cu, né, crianças? Deus tem mais do que fazer, né? Ai, meu Deus Vamos ter fé e guardar pra nós mesmos? Ai, cansa Gente, falando em pessoas e suas ideologias furadas Coisas como esta Irritam, né, crianças? Por favor Semear preconceito Semear ódio Semear discórdia Não é legal Se você é uma figurinha preconceituosa Se você é uma figurinha racista Guarde os seus pensamentos para você Ninguém está interessado na sua opinião E por favor, né, crianças Esse papo de O homem veio de Adão e Eva Não é Adão e Ivo É senso comum Vamos ser mais inteligentes E ver que nós estamos em 2018 E essa mentalidade medieval já acabou Ai Gente, outra coisa também que irrita São essas mensagens fofinhas Ai, gente, por favor, né? São coisas de Boa noite, amiguinhos Boa noite, facers Good morning, facers Ai, por favor Gente, vamos ser mais criativos Vamos fazer coisas mais interessantes Mensagens fofinhas São bonitinhas Para alguns Não para todos E tem também os sexistas de plantão Aquele que vem a mulher Como um objeto Ai, por favor, né? Total falta de respeito, né? A mulher, pessoas É mais do que um corpo Assim como também o homem Certo? Ficar olhando pro tanquinho Que elas falam Ai, por favor, né, gente? Vamos dar valor para o intelecto Vamos dar valor para o coração Vamos dar valor para a alma da pessoa E não O que ela tem no exterior Tem muitas pessoas por aí Com um corpo fantástico Que não valem um, sabe? Um real furado, né? Por favor, né? Vamos deixar o seu sexismo de lado Quer bater o mazinha? Se tranca no banheiro Mas não precisa postar Que você é um babaca, né? Alguns posts são dolorosos Essa que é a coisa boa de ser judeu Você nunca vai passar por isso Ai, falando em batalhazinhas Que saco E tem alguns posts Que parece que a pessoa fez Propositalmente, certo? Além de passar vergonha Mostrando toda a sua falta de cultura Um português assim Que eu já falei aqui Dói Olha isso daqui Comprei na Loga Certo? Blusa Com Z Da Inglaterra Blusa da Inglaterra Cultura Ou você tem Ou você não tem Pessoas cheirosas Alguns outros são divertidos A gente abre com vida Que tem gente bastante criativa Olha essa daqui A mina postou uma foto E você vê ao fundo Uma parede nada rebocada Aí o mano foi lá e escreveu Transa comigo Que eu te dou um saco de cimento Pra você rebocar a sua parede Temos que admitir Foi criativo E a criatividade nas respostas Muitas vezes vale mais do que o post Olha isso daqui Gente, que nojo Mas sabe Concordo com a Paula Que escreveu lá Leva o cachorro pro veterinário E tem também aqueles Que tentando ajudar Tentando dar uma força Para alguém Mostra todo o seu intelecto Dê uma olhadinha É realmente um pouquinho cruel Acho que a gente não precisa chegar Tanto Porque a gente não estaria Na idade média Eu acho que pelo menos Alguns aninhos aí De prisão Já tá bom Não precisa Matar o coitado E já que entramos Nessa área Política O que dizer De pessoas Com um pensamento Assim Eu apoio o Bolsonaro Porque ativismo É história de gente Desocupada Cada um tem o direito De se De ser como quiser Mas Há de se respeitar Os limites Em uma sociedade Tudo bem né Pessoas cheirosas Opinião é que nem cu Cada um tem o seu E cada um sabe O que faz com ele E claro né Pessoas cheirosas Sempre tem aqueles Que se utilizam No Facebook Para mostrar para o mundo O quão alta É a sua autoestima Aí meu fã Aí meu fã Aí meu fã A menina A menina E piteta tem Olha a piteta Olha a piteta Aí tatá Olha a piteta O tatá O tatá O tatá é forte Aí meu fã Umedecido Estou Vou sair daqui Vou atrás Desse gato Desse boy magia E encontrei O amor Da minha vida Será que ele vai me aceitar? Mas tudo bem né Pessoas cheirosas O Facebook De cada um Cada um sabe o que faz A página é deles Por isso que o nome É Facebook Não vamos condenar As pessoas tem o direito De postar Aquilo que bem entendem De mostrar As suas opiniões políticas De mostrar até mesmo O seu racismo Ou com pequenas Muitas vezes são suas mentes Mas cada um Sabe o que faz Como eu disse no início do vídeo Vivemos em um país livre Onde podemos Expressar as nossas ideias Tem gente que posta Até videozinhos sem noção Tudo bem Tudo bem Quem nunca cometeu um deslize Quem nunca entrou Em uma modinha Mas isso fica Para um outro vídeo Ok pessoas cheirosas Então não esqueçam De deixar Deixar o seu joinha Se inscrever no canal Fazer tudo aquilo Que eu já falei No início do vídeo Ok pessoas Pessoas sociais Não pessoas cheirosas Me sigam em todas As outras redes sociais Tudo é Claudio Sox Beijo na alma Tchau tchau Ah vamos lá vai Se inscreve na polva Nesse canal Comenta Compartilhe Não vai cair também O seu dedo Nem o seu bingo link Clicar no joinha Certo? E se você tiver chaninha Ela também não vai fechar Pronto Falei Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto